Oi galerinha, às vezes a gente pensa que não sabe falar inglês, tem dificuldade em falar inglês. Então eu vou ensinar umas pronúncias no longo dos vídeos. Mas hoje eu vou ensinar uma técnica de você pronunciar e como a gente fala inglês. Às vezes a pessoa solta um pum e não sabe que ali tem na conjecultura a pronúncia de inglês. Como assim, Venturino? Eu vou explicar. Dias de pagamento você vai pronunciar inglês, perdeu, como se você tivesse ressortado um pum. Então, dia de pagamento inglês você pronuncia assim, perdeu. Nos próximos dias, isso, mano, eu não sei, vai depender aí da equipa, mas eu vou gravar mais alguns vídeos para vocês. De trecna, de inglês e outras coisas. Então não esqueça, não esqueça, curta o vídeo, curta o vídeo. E da tilógrafa eu digo, inscreva em nosso canal. Até! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri